Oi Daniel, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tá bom. Oi Paula. Oi. Estupidez, né? Eu sinto muito, eu gostava muito do Isidora. Como é que tá o Zé Luiz? Tá indo, né? A Dinorah levou ele pra casa. Se você precisar de alguma coisa... Tá, obrigada. Tá bom, com licença. Olha. Oi, né? É, eu nem tinha te visto aí. Tchau, Thaís. Como assim, tchau, Thaís? Eu acabei de perder o meu avô, que era a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E tudo que você tem pra me dizer é tchau, Thaís? Olha, agora chega, eu não aguento mais. Um minuto você vai embora daqui, chega. Hermínia. Ah, tô por aqui, tô engasgada. Não aguento mais ver você debochar de todo mundo que tá aqui, debochar do teu avô que tá morto nesse caixão. Agora você vai sair daqui, ou eu mesma te impor. Hermínia, aqui não é lugar pra isso. Tem razão, aqui não é lugar mesmo. O que é isso? Vai. Me larga, sua doida. Alguém pede pra essa surtada me largar. Tem razão, larga o 50 mil lá do lado de fora. Escuta aqui, que direito você tem de dizer pra onde que eu tenho que ir? Eu tenho todos os direitos. Tenho o direito de quem teve carinho e amor pelo seu avô a vida inteira. Como todo mundo que tá aqui, menos você. Você nunca foi capaz de fazer um gesto de carinho, um gesto de amor pelo seu avô. Pensei que você fosse ter a decência de não aparecer aqui, mas me enganei. Parece que você quer se divertir às custas do seu avô até o último minuto. É? O que que você sabe da minha história com o meu avô, sua baiaca histérica? Sei tudo! Tudo! Sei que você tratava ele feito paludição! Sei que você maltratava o Zé Luiz! Sei também que ele tá agora morto naquele caixão! É porque ele tava indo atrás de você! Por causa dos teus trambiques! Por isso que ele tá morto! Porque queria te botar na cadeia! Olha aqui, olha aqui, eu só não te respondo porque... Você é responsável pela morte do seu avô! Olha aqui, eu só não vou te responder... Você não vai responder porque você vai embora agora. Cássio, eles estão tentando me expulsar do velório do meu avô! Meu Deus! Tá isso. Chega, vai embora. Eu sou uma moça, Ana. Vê bem que assunto você vai falar hoje. Eu sei, você é uma moça finíssima e lindíssima. Mas inocente você não é. O que que você tem medo que eu fale? De negócios. Isso não é assunto pra ficar falando na frente de mulheres. Eu tenho certeza que a gente tem coisas muito mais interessantes pra falar. Mas aí vai ser muito difícil porque... Eu e seu pai somos dois homens de negócios. Os homens de negócios terminam falando de negócios mesmo quando não querem, né? Mas eu vou entender se você evitar esse assunto hoje ou não. Afinal de contas, o prazer da minha filha continua sendo a coisa mais importante pra mim. Até mais do que negócios. Então, eu como um homem de negócios, vou seguir as regras do jogo. Ai, tu foi mesmo nesse casamento, é? Convidada de uns amigos das altas rodas. O Olavo ficou com cara de tacho quando viu a poderosa aqui. E você, hein? O que foi? Armou pra me encontrar com o Olavo com outra. Tentou envenenar. Mas eu não sou mulher de me abater, não, meu nego. Vai se achando, bebê. Vai se achando, vai. Tá mordidinho? Deu com a cara no chão? Tá mordidinho? Tu que vai acabar no chão um dia, minha filha. Quando cair desse salto alto. Se tiver que vir correndo atrás de mim, vai pedir arrelo. Ai! Não é assim que você faz? Ai! Corra. Ai! Me dei bem! Nem a tua roupa. Dá um arraso. Tá de rica. É, meu amor. Virei madame mesmo com a ajuda da professora. Mas ainda estou querendo fazer um teste. Mas lá no calçadão. Você vai comigo? Só se for agora.